Olá, meu nome é Bel Oliveira, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje, como a gente sabe, é dia da mulher, então a gente precisa falar um pouco sobre isso. Se você tá no planeta Terra, né, há alguns anos, você sabe que hoje é dia internacional da mulher, dia 8 de março, e hoje eu já acordei com um presente maravilhoso do YouTube, que foi desmonetizar o vídeo que eu fiz sobre violência doméstica, dois dias atrás, porque, segundo o YouTube, eu estou falando de violência. Ora, pois, é violência. E aí, como eu tenho falado pra vocês já várias vezes, eu tô super desanimada com o YouTube, né, não é novidade, eu falo aqui, eu falo nas minhas redes sociais, né, porque realmente é complicado quando você coloca esforço pra fazer um vídeo, eu chamei uma pessoa pra falar sobre o assunto, contei minha experiência, e aí depois o YouTube entende que aquilo é um discurso que não deve ser propagado, enfim, sei lá qual é o critério que esse algoritmo do YouTube usa, e aí eu pensei, bom, eu tenho duas opções hoje, ou eu fico muito puta da cara e reclamo dentro da minha casa, ou eu gravo o vídeo que já tava programado pra gravar e uso o combustível que move as redes sociais, que é o ódio. Esse vídeo também vai ser desmonetizado com praticamente 100% de certeza, não é a primeira vez que isso acontece comigo, quando eu falei de racismo foi desmonetizado, agora eu falo de violência doméstica também. Esse aqui que eu não vou falar coisas assim muito, talvez, muito simpáticas para todos, é provável que também seja, então eu conto com vocês pra compartilhar o vídeo por aí, né, já se inscrevam no canal, já se inscrevam agora no início, porque muita gente assiste o vídeo e não é inscrito no canal. Ative as notificações, esquece o sininho que fica aqui embaixo, deixa seu like, seu joinha e compartilha com os amigos por aí, pra gente fazer esses vídeos circularem e ajudarem o máximo de pessoas possíveis. Dito isso, ao tema do dia, 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. No Brasil, 8 de março é uma data que eu acho muito, muito particular, porque a gente já incorporou esse dia como uma data comercial, ele foi absolutamente esvaziado de sentido, é aquele dia em que o comércio adotou pra vender flor, e perfume, e chocolate, e pra fazer textão no Facebook. Eu várias vezes, durante vários anos, fui marcada em textão no Facebook, né, de pessoas falando que, ah, hoje é o dia de celebrar as mulheres, vamos marcar, e aí tem mulheres que fazem isso, que na maioria das vezes eram as minhas amigas que faziam isso, né, e eu também já tive essa visão que era pra marcar, que era pra falar realmente, porque é um dia da gente se parabenizar, porque nós somos guerreiras e não sei o quê, e hoje em dia eu acho isso tudo muito, muito sem sentido. O meu foco aqui não vai ser falar de homem, vai ser falar realmente de mulher, mas quando a gente fala de homem, tem muito homem que tá ali fazendo o textão e tudo mais, assentado no sofá enquanto ele digita, e falando do quanto a mulher é importante na vida dele, durante o ano faz piada com o feminismo, fala que toda feminista é chata, é encranqueira, não sei o quê, mas nesse dia faz uma declaração, daí a mãe tá lavando a louça, daí a mulher tá lavando a louça, e daí ele tá reclamando que a comida tá ruim, mas ele não faz a comida, e aí a casa tá suja, mas ele não limpa a casa. Então assim, é preciso a gente fazer uma balança entre essa declaração nas redes sociais e a realidade, né? Mas a gente não tá aqui pra falar dos homens, então vamos falar de nós. Por que que a gente aceita esse tipo de coisa? Por que que a gente acha que hoje é dia de presente? Por que que a gente acha que hoje é dia de receber flor? Por que que a gente acha que hoje é dia de receber chocolate? Por que que a gente espera receber um kit de perfume? Por que que a gente acha que hoje é dia de parabéns e não de reflexão, e não de pensar que essa é uma luta constante, e que não tem nenhuma glória, na verdade, em ser mulher, que é mais um fardo do que uma dádiva? Eu fico pensando, o que que eu faço com flor? O que que eu faço com chocolate? O que que eu faço com perfume? Eu não vejo sentido nisso. Você pode pensar, nossa, mas ela é muito chata, como assim? Não gosto de ganhar presente. Óbvio que eu gosto de ganhar presente. Quem não gosta de ganhar presente? Todo mundo gosta de ganhar presente. Não foi pra isso que esse dia foi criado. E é bom ganhar presente, mas o que que acontece na nossa vida nos outros 364 dias do ano? Não falando de você e de mim que somos indivíduos, mas falando das mulheres como um todo. A gente é desrespeitada, a gente é maltratada, a gente é estuprada, a gente é assediada, a gente ganha menos, a gente é tratada de histérica por qualquer mínima coisa que a gente fale, a gente tem medo de voltar pra casa tarde, a gente pensa que se for sair tem que colocar uma roupa tal, porque se eu colocar essa roupa aqui que eu quero colocar, eu posso estar dando margem pro abusador me estuprar. Veja que o mecanismo todo é pensado em como as mulheres evitam o estupro e o abuso, e não em como educar o homem e a sociedade pra que as mulheres não sintam esse medo. E aí se nós formos assediadas ou estupradas, vai vir sempre aquela pergunta, mas o que que aconteceu? O que que ela fez? Onde é que ela tava? Que roupa ela tava vestindo? Com quem ela tava? Que horas eram? Por que não tava em casa? E aí eu volto pra aquela pergunta que eu fiz no início, por que que no dia 8 de março a sociedade decide que nós somos guerreiras e por isso nós merecemos presente? E olha só que ideia louca que eu tive, e se ao invés de presente, as pessoas nos dessem respeito e oportunidades iguais? Já pensou? Por que que deve ser normalizado a gente receber parabéns? Porque a gente se depila, porque a gente anda de salto alto, porque a gente coloca várias coisas na bolsa e aí quando a gente vai procurar a gente acha rapidamente. Qual é o mérito dessas questões? Ah, ok, andar de salto alto é chato, eu não ando porque me incomoda, então, né, não faço nada que me incomode, que me machuque. Se um homem quiser, ele também pode andar, não é impossível, né, precisa só ter dois pés e aí coloca os pés dentro do sapato e aí você caminha. Precisa elogiar alguém porque a pessoa anda de salto? Precisa elogiar alguém porque a pessoa faz depilação? Eu faço depilação, mas meu namorado também pode fazer depilação, qualquer homem pode fazer depilação, qualquer pessoa pode fazer, depende só de encontrar alguém que faça e uma cera, nada mais. Não é o tipo de coisa que uma mulher quer receber um elogio, eu pelo menos não sou esse tipo de mulher. Eu gostaria que as pessoas refletissem a respeito de tantas outras coisas que acontecem no universo feminino, como por exemplo, quase 30 milhões de lares no Brasil são sustentados por mulheres. Desses 30 milhões, 16 milhões são mulheres negras. Cadê o elogio pra isso? Por que eu ia querer receber os parabéns se o Brasil é o quinto país com a maior taxa de feminicídios do mundo? Feminicídio é o crime que acontece por motivação de gênero quando uma mulher é morta porque ela é uma mulher, seja ela cisgênero ou transgênero. Por que eu ia ficar feliz de receber os parabéns no dia de hoje se entre 2003 e 2013 a taxa de assassinatos entre mulheres negras subiu 54%? Por que eu deveria ficar feliz de receber os parabéns hoje? Se entre fevereiro do ano passado e fevereiro de 2019, 1,6 milhões de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento, 22 milhões de mulheres sofreram assédio, mais de 40% desses assédios aconteceram dentro de casa e mais da metade dessas mulheres não denunciaram o que aconteceu, ou seja, os números são ainda maiores porque existe o medo de denunciar. É pra receber parabéns hoje? Eu falo essas coisas e fico pensando qual é o propósito de falar essas coisas porque eu sei que esse vídeo não vai ter tanta circulação, né? Considerando que o algoritmo entende que quando eu falo de violência, mesmo eu já tendo sofrido violência, como eu falei no vídeo passado, eu não posso falar. Como que eu não posso falar se a violência já fez parte da minha vida? Se eu não falar, quem vai falar? É realmente desesperador. Existe ainda uma outra coisa que me deixa bastante pensativa, que é o número altíssimo de mulheres que são cegas pela cultura machista, né? A gente precisa deixar bem claro que mulher não é machista, a mulher reproduz machismo, e aí nessas mulheres que reproduzem o machismo, muitas delas ainda acham que sim, que a prioridade desse dia é receber os parabéns, é receber flor, é receber chocolate e é receber um kit de perfume. O propósito dessa data não é aquecer a economia do comércio local, não é passar no jornal, quantos kits você vendeu hoje? Ah, hoje eu vendi bastante, fazer campanha, não sei o que, não é pra isso. Essa data tem um contexto histórico, e aquilo que a gente sabe, assim, mais popularmente no Brasil, digamos assim, popularmente eu não sei, mas a história que mais se ouve falar é aquela que aconteceu em 1911, em Nova York, que 146 pessoas foram vítimas de um incêndio em uma fábrica, enquanto trabalhavam, porque elas tinham pedido por melhores condições de trabalho, por melhores salários, por igualdade salarial, né? Ou pelo menos algo que se aproximasse, que tirasse ela das condições insalubres, né? De trabalho que elas tinham. Tinha algumas que trabalhavam com filhos, sábado, domingo, feriado, 16, 18 horas de trabalho por dia, houve esse incêndio. Dessas 146 pessoas, 125 eram mulheres. Essa é a história que a gente mais ouve falar, mas existem outras coisas que aconteceram pra que a gente chegasse no Dia Internacional da Mulher. O 8 de março, na verdade, nem deveria ser o 8 de março. Foi uma onda de protestos que aconteceu no início dos anos 1900, mas que foram em várias datas de março, em dois ou três anos diferentes, em vários lugares, né? E aí as mulheres protestavam contra a desigualdade de gênero, contra condições de trabalho, que eram ruins pra todo mundo, mas, obviamente, eram piores pras mulheres. E aqui é bom a gente deixar bem pontuado que eu tô falando de mulheres brancas dos Estados Unidos e da Europa. As coisas que essas mulheres estavam pedindo ali, né? Nessa época do começo dos anos 1900, não contemplavam todas as mulheres. É como falou a Sujornet Truth, eu não sei se é assim que fala o nome dela, que é uma abolicionista norte-americana, que nasceu no final dos anos 1700, lá nos Estados Unidos, e ela fez algumas ponderações a respeito dos direitos das mulheres, né? E uma das coisas que ela falou, que eu acho muito interessante a gente pontuar, é que enquanto as mulheres brancas daquela época, e até dos anos 1900, né? Que foi bem depois que ela morreu, essas mulheres reivindicavam o direito de trabalhar fora e votar, que é um direito legítimo, as mulheres negras já eram escravizadas, e já trabalhavam contra a vontade delas. Quando as mulheres conquistaram o direito ao voto, as mulheres negras ficaram de fora. A gente tem que pensar que o contexto, ok, é geral, mas naquela época era tudo muito individualizado em grupos, e que as mulheres negras não tinham, como até hoje, no Brasil praticamente não tem o mesmo direito que as mulheres brancas têm, né? A gente vê pelos dados aí, pelos números, a gente pode usar como exemplo disso, o discurso da Sojournée and I a Woman, que significa em português, e não sou eu uma mulher. O discurso tem todo um contexto, foi um discurso feito numa convenção pelo direito das mulheres, em 1851, lá nos Estados Unidos, em que ela participava, e que a maioria esmagadora de pessoas que estavam lá, e que tinham o direito a falar, eram pessoas brancas. Era uma convenção de direito para as mulheres, mas ali os pastores estavam dizendo que as mulheres não tinham que ter os mesmos direitos que os homens, porque as mulheres eram mais frágeis fisicamente, elas não tinham a mesma capacidade intelectual dos homens, e acima de tudo, porque Jesus era um homem, e não uma mulher. Então as mulheres não eram dignas de ter uma equiparação de gênero, né? Uma igualdade de gênero, de acordo com aqueles pastores. Então a Sojournée, que estava ali só ouvindo aquela história de dos brancos falarem, se levantou, e foi lá para o púlpito, para o, sei lá como é que fala, um negócio lá na frente discursar, e fez um discurso que imortalizou ela, né? Não sei se vocês conhecem o discurso, óbvio que eu não sei o discurso de Cor, então vou ler aqui para vocês uma parte que eu achei muito interessante. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens, e devem ser carregadas para atravessar as valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a assaltar poças de lama, e nunca me ofereceram o melhor lugar algum. E não sou eu uma mulher? Olhe para mim, olhe para os meus braços. Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou eu uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse a oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E não sou eu uma mulher? Eu parei 13 filhos, e vi a maioria deles serem vendidos para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. Porque era um contexto de uma igreja, né? E as pessoas eram religiosas naquele tempo. A gente falar de todo esse contexto do Dia das Mulheres, das reivindicações, claro, né? Tá falando de uma coisa que foi para um bem comum, mas tudo nessa vida tem recorte. As reivindicações lá do início não eram para todas as mulheres, e as reivindicações de hoje também não são para todas as mulheres. É por isso que existe feminismo negro, é por isso que a gente tem que falar sobre feminismo interseccional, né? Porque nem todas as mulheres estão sob o mesmo tipo de opressão. Algumas sofrem por isso, outras sofrem por aquilo, e todas nós merecemos liberdade, igualdade, direitos, mas a gente não pode pensar que o feminismo é um bloco, porque não é. A data como a gente conhece hoje, né? O 8 de março só foi oficializado pela ONU em 1975, apesar de todas essas coisas que aconteceram antes, né? Que as mulheres estavam aí, lutando e tentando conquistar mais direitos, como a gente faz até hoje, que ainda falta muita coisa, muito chão pela frente. Mas é de se admitir, né? Que ir para trás era ainda pior. Então hoje, definitivamente, não é dia da gente receber presente. Não é dia da gente sentar no sofá e escrever um textão lá no Facebook, nós também, dizendo, ai, finalmente, hoje meu marido fez o café da manhã, e hoje estou de folga. Será que você está de folga mesmo? Porque ele está fazendo isso hoje, e a louça vai ficar para você lavar, e ai amanhã tudo volta ao normal, e tudo gira em torno somente desse dia. A gente precisa de um dia só, sendo que a mulher, no geral, tem uma tripla jornada, né? Porque tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, e a gente precisa de parabéns nesse dia. Quando eu vejo esse tipo de texto vindo de uma mulher, eu lembro de uma frase de uma outra abolicionista norte-americana, que se chama, acho que é Harriet Tubman. Ela disse, eu libertei mil escravos, e teria libertado outros mil se eles soubessem que eram escravos. Então eu fico pensando, né? Se tudo isso que a gente fala aqui sobre feminismo, sobre igualdade de gênero, se isso faz efeito realmente onde tem que fazer, que são as mulheres. Obviamente, né? Para que a gente tenha sucesso nessa jornada, é preciso que os homens contribuam também, claro, mas se a gente não consegue tocar ali a nossa igual, começa a ficar muito difícil, né? Então é por isso que as pessoas estão aqui batendo nessa mesma tecla, para ver se entra na cabeça de todo mundo que o feminismo é necessário, que o dia da mulher não é dia de comemoração, e que o feminismo beneficia, sim, as mulheres. O feminismo luta até pelo seu direito de não querer ser feminista, né? Você pode dizer que você não é, que você não concorda, que você acha que é exagerado, mas aí você tem que pensar em tudo que o feminismo conquistou para você. Você pode votar, você pode dirigir, você pode viajar sem autorização do seu marido, você pode trabalhar fora, você pode fazer faculdade, você pode usar biquíni na praia, você pode usar saia curta, se quiser, você pode ficar em casa também, se quiser, claro, mas tudo isso sem necessitar da autorização de homem nenhum. Eu sei que tem muitas mulheres que preferem ficar em casa, cuidar da casa dos filhos, do marido e tudo mais, e eu acho que é uma escolha justa, mas eu tô falando de escolhas. Quando a gente tem o direito de escolher, é diferente de quando a gente recebe uma imposição da sociedade, era isso que acontecia antes das mulheres lutarem pelo direito das mulheres, que se chama feminismo. Não existe liberdade na imposição, né? Escolhas são diferentes de imposições. Até seu direito de reclamar do feminismo é garantido pelo feminismo. Enfim, pra gente finalizar esse vídeo de uma maneira um pouco menos, sei lá, né, não falando assim de coisas tão talvez pesadas pra alguns, eu queria fazer aqui uma lista de mulheres negras que são inspiradoras. Poderia também falar de mulheres brancas. Tem muitas mulheres brancas que contribuíram muito pra que a gente se inspirasse enquanto mulheres e que a gente tentasse o nosso melhor, mas eu acho que já existe muitas pessoas falando dessas mulheres. Por exemplo, todo mundo conhece Marie Curie, mas quem conhece é a Dandara? Aqui vai a minha listinha de mulheres inspiradoras. Então, já que a gente tava falando da Dandara, a primeira é Dandara dos Palmares, que era a companheira do Zumbi dos Palmares. Não se sabe muita coisa a respeito da Dandara, só que ela era a companheira do Zumbi, que eles tiveram três filhos, se eu não me engano, e que viveram ali no Quilombo dos Palmares. Ela dominava técnicas de capoeira, lutava junto com ele contra a escravidão pra ajudar ali no Quilombo. No final dos anos 1600, aconteceu uma batalha lá no Quilombo dos Palmares e ela decidiu se suicidar ao invés de voltar a ser uma escrava. É muito marcante e muito importante pra gente no Brasil, pras mulheres brasileiras, principalmente as mulheres negras, mas é muito pouco que se sabe dela. Uma outra mulher admirável é a Maria Firmina dos Reis. A Maria Firmina nasceu no Maranhão em 1825, eu acho, e ela era uma abolicionista. Ela é considerada a primeira romancista brasileira. O primeiro livro dela se chama Úrsula. Ela publicou outros livros e depois do livro Úrsula, o mais famoso que ela tem se chama Escrava. E aí foi possível ver que ela era uma mulher que lutava contra a escravidão. Ela foi a fundadora da primeira escola mista e gratuita do estado do Maranhão. A próxima da lista é Carolina de Jesus. A Carolina é conhecida principalmente pelo livro Quarto de Despejo Diário de uma Favelada, que é um livro que ela fala sobre as memórias dela enquanto uma mulher negra e pobre que vivia numa favela, uma favela que já não existe mais em São Paulo, favela do Canindé, se não me engano. Foi descoberta por um jornalista, mas antes disso ela era catadora de lixo e foi catadora de lixo por muito tempo, até que o livro dela explodiu, que a obra dela foi reconhecida mundialmente, foi traduzida para vários países. Ela dizia que cada vez que ela sentia fome, que não tinha o que comer, ao invés de xingar, ficar triste, se revoltar, ela escrevia. Em vida, ela escreveu quatro livros, mas teve também várias obras póstumas, então vale a pena procurar a Carolina de Jesus. A próxima mulher é a Elza Soares. A Elza Soares dispensa apresentações, mas para quem não sabe, a Elza teve uma história de vida muito triste, ela teve um casamento muito cedo, o pai dela fez ela se casar com um cara muito cedo, e aí o cara era agressivo, batia nela, depois ela se casou com Garrincha, que a gente conhece, quando ela conheceu Garrincha ela já era famosa, não ficou famosa por causa dele, ela passava fome, uma história muito difícil, e desde essa época ela continua falando de racismo, de violência doméstica, de coisas que afetam a vida da mulher negra, que afetaram a vida dela, e a Elza Soares é um exemplo de mulher que a gente tem que admirar e tem que seguir nas redes sociais, e eu acho a Elza Soares incrível. A próxima mulher se chama Vangari Matai, eu não sei se estou falando o nome dela certo, ela é uma ativista keniana, ela foi a primeira mulher da África a ganhar um prêmio Nobel da Paz em 2004. O trabalho dela é aliar políticas de preservação do meio ambiente com o desenvolvimento feminino, e ela também foi a primeira mulher da África Oriental a ter um doutorado. Vocês estão vendo que eu estou mesclando mulheres brasileiras e mulheres de outros países, porque eu acho importante a gente falar de um todo, e muitas mulheres negras que são dignas de estar numa lista quando a gente fala de mulheres combativas e que trabalham em prol das mulheres. A próxima mulher da lista é a Djamila Ribeiro, o Djamila dispensa apresentações, né, Djamila é filósofa, escritora, é autora de alguns livros, entre eles Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que é o último livro dela, e O Que é Lugar de Fala. Eu não sei se tem outros livros para ser sincera, mas eu sei que ela é coordenadora de uma série de livros que se chama Feminismos Plurais, que fala de várias coisas, vale a pena conhecer a Djamila, apesar de que eu acho que vocês já conhecem, né, ela está aí na internet, e vale muito a pena dar uma olhada no que ela tem para dizer. A próxima da lista é a Conceição Evaristo. A Conceição é uma autora que veio de Belo Horizonte, e ela tem vários livros publicados, acho que o mais famoso dela é Olhos d'Água. Ela é uma poetisa e teve seu primeiro poema publicado só em 1990. Depois de uma campanha que aconteceu na internet, a Conceição decidiu se candidatar para uma cadeira na Academia Brasileira de Letras que tinha ficado vaga, que tinha sido a cadeira ocupada por Castro Alves. A campanha era uma campanha popular, as pessoas pediram que ela apresentasse a candidatura, ela apresentou a candidatura, mas, adivinha o que aconteceu? Um homem branco foi eleito, que foi, se não me engano, o Cacá Diegues, nem sei, nem lembro. A Conceição disse que não, tudo bem, não faz mal. As histórias da vida dela não são histórias para aninar a casa grande. Para além de todas as coisas que eu admiro nela, a maneira como ela reagiu a essa perda, digamos assim, foi, mais uma vez, fenomenal. A próxima mulher da lista é a Octavia Butler. A gente conhece ela graças à Parábola do Semeador, que é um livro que foi escrito por ela em 93, se eu não me engano, mas que recentemente tem feito bastante sucesso no Brasil. E ela é conhecida como a primeira dama da ficção científica. Nunca li nada de ficção científica, mas, considerando todo o histórico dela de lutas e de sempre abordar questões raciais, eu resolvi comprar esse livro e estou muito curiosa para começar. A próxima da lista é Rosa Parks. A Rosa Parks ficou conhecida como símbolo da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, durante a segregação racial. A Rosa estava voltando para casa e na época da segregação racial os negros tinham um lugar delimitado para sentar nos ônibus, que era no fundo. Então, uma pessoa branca chegou no ônibus, não tinha mais onde sentar, olhou para a Rosa e falou me dá o seu lugar que eu quero sentar. E ela disse não. A pessoa chamou a polícia, ela foi presa, foi humilhada pela sociedade, mas ela virou uma grande inspiração para os movimentos negros da época. Ela é um símbolo de luta. Falando de mulheres negras que trabalham com artes, a gente pode falar da Ruth de Souza. A Ruth de Souza foi a primeira dama negra, tem que frisar, que ela foi a primeira dama negra do teatro, do cinema e da televisão brasileira. Eu acredito que as pessoas chamem hoje a primeira dama da TV a Laura Cardoso, que é uma mulher branca, mas se você falar de uma mulher negra, é a Ruth de Souza. A Ruth também foi a primeira mulher negra a subir no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Além disso, ela também foi a primeira mulher negra a ser indicada a um prêmio internacional, que era o Festival de Veneza, eu acho, em 1954. A próxima pessoa da lista é a Marielle Franco. A Marielle foi assassinada, vai fazer um ano no dia 14 de março. A Marielle, como a gente sabe, era vereadora, era feminista, era ativista dos direitos humanos. Antes de ser morta, a causa que ela estava se dedicando com mais afinco, digamos assim, era contra os abusos da polícia, as intervenções militares que o governo estava fazendo nas favelas. E é muito provável que tenha sido por isso que ela tenha sido assassinada. Marielle foi também a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro. Vocês já conhecem o legado da Marielle, não preciso falar mais nada. A próxima mulher da lista é a Joyce Bert. O gospel ainda é a Joyce Bert. Ela é uma arquiteto urbanista, mas ela também é feminista, ela é ativista, ela escreve para vários sites e ela sempre fala das questões raciais, discute assuntos que são muito pertinentes para a construção de uma sociedade melhor. Viola Davis. Dispensa apresentações, né? Viola Davis é a primeira mulher negra a ter os três prêmios mais importantes da indústria cinematográfica e televisiva. A Viola tem Oscar, tem Emmy e tem Tony. Então, né? Maravilhosa. Glória Maria. A Glória Maria foi a primeira repórter negra da televisão brasileira em 1971 e ela também foi a primeira mulher negra a usar uma lei contra a discriminação racial no Brasil quando um gerente de um hotel lá decidiu que ela não podia entrar pela porta principal que tinha que ser pela porta dos fundos. E a Glória, cada vez que é perguntada sobre racismo, né? Apesar de todo esse currículo de todo mundo conhecer a Glória Maria, ela fala que até hoje ela sofre preconceito e discriminação. E a última mulher da lista é a Nina Simone. Eu sou muito fã da Nina Simone, é uma cantora de jazz, blues, música clássica, enfim. São vários gêneros que acompanham e formam o estilo musical da Nina Simone. A Nina Simone foi uma mulher que passou a vida inteira mesmo sendo famosa. Enfim, a história dela ela veio de uma família muito pobre e teve a oportunidade de aprender a tocar piano e tocar música clássica. Depois ela construiu toda a carreira dela mas ela passou a vida inteira sendo atormentada pelo racismo. Muitas oportunidades, muitas portas foram fechadas para a Nina Simone porque ela era uma mulher negra. Já até recomendei várias vezes ter um documentário que se chama What's Up Me Simone que eu recomendo para todo mundo assistir. É uma história muito interessante. E é isso, gente. Já está ficando de noite. Estou fazendo todas as gambiarras do mundo para vocês consigam me ver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês entendam o contexto. Talvez seja um pouquinho tarde para você não desejar mais Feliz Dia das Mulheres hoje. Mas todos os anos a data se repete. Então que a gente faça um pouco de reflexão que as nossas atitudes não sejam só uma repetição de coisas sem pensamento crítico. Se inscrevam no canal ativem as notificações deixem like e joinha compartilhem com os amigos por aí e comentem para mim o que vocês acham dessa reflexão que eu fiz hoje e das personalidades que eu abordei aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.